magma é só pancadão 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 da 19 aí novinha Joga o rabetão no revolver aí novinha joga o rabetão no revolver joga o rabetão no revolver No boven que nem joga, o rabetão na dezenove No baile é o vucu-vucu e ela se envolve Chama as amiga e vamo pro box, chama as amiga e vamo pro box Nós em quatro paredes, é o sigilo da dezenove Chama as amiga e vamo pro box, chama as amiga e vamo pro box Nós em quatro paredes, é o sigilo da dezenove Onde a novinha encosta, joga, alvo cedo e fode Onde a novinha encosta, joga, alvo cedo e fode Fode, fode, meu bari tá dezenove Eu sou o pocadão, 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 pocadão da dezenove Eu sou o pocadão, 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 pocadão da dezenove É novinha, joga o rabetão, não envolve a inovinha Joga o rabetão, não envolve a inovinha e joga No pocadão da dezenove a inovinha e joga No botadão da 19, no baile é o vucu-vucu E ela se envolve, no baile é o vucu-vucu E ela se envolve, chama as amigas e vamo pro boxe Chama as amigas e vamo pro boxe, nós de quatro parede é o sigilo da 19 Chama as amigas e vamo pro boxe, chama as amigas e vamo pro boxe Nós de quatro parede é o sigilo da 19 Onde a nova encosta, joga, abre o frito forte Onde a nova encosta, joga, abre o frito forte